Eu tenho três carros pequenos, e aqui é a pista, é o jeito que eu tô puxado, tu não apertou o botão, tá, por cima de cima, sem cair, vai virar, pular e cair. Aquela balança é minha, ai, droga, eu deixo que ela aqui, então eu não vou dar mais pra brincar e tal, pra ficar risco, então eu vou deixar aqui o lançador, botar, ai não, não vai dar certo, não vai dar certo, porque eu vou gravar outro, e assim, tá, eu vou também, galera, eu resolvi mudar, eu resolvi, tá aqui, sem cair no chão, ou nessa parte, pular, eu resolvi fazer isso, vamos pro primeiro carrinho, agora vamos lançar, um, dois, se ele passar embaixo, ele caiu, vocês viram que o carrinho tava vindo, tranquilo, aí quando ele chegou aqui, ele bate, que caiu, que o lado dos perdedores, um perdedor por enquanto, agora eu vou puxar, tá bom, gente? Tá sendo muito desaceno, tá sendo muito difícil o nosso desaceno, né, galera? Agora o outro carro, o carro preto. Vamos lá! Vocês viram? O carro preto, ele andou tranquilamente, depois ele pulou e chegou aqui, eu acho. Aqui é o lado dos vencedores, tá vendo, gente? Então, agora vamos pro próximo carrinho. Eu tinha dado o nome dele de carro das listras brancas, mas na verdade o nome dele é Camaro, eu nem sabia disso. Então, um, dois, três, vamos ver se o Camaro vai... Já! Nossa, vamos dar mais uma chance pro Camaro? Gente, o Camaro já tá de volta no lançador. Se o Camaro parar e sair a roda, ele, aí, ele vai fazer isso de novo. Um, dois, três, e... Valendo! Saiu, o Camaro saiu, ele voltou. Foi a última chance do Camaro. Então, vamos lá. Pronto! Lado dos perdedores. Então, quem venceu foi o... Carro preto! E... Vídeo. Tchau, peço!